Olá meninas, mais um vídeo para vocês aqui no canal. Hoje nós vamos fazer juntas esse pé que vocês estão vendo. Essa cliente é fixa, quinzenal, ela faz os pés somente comigo no momento. Vocês podem ver que a unha dela está bem irregular, porque a última vez que ela fez o pé ela havia cortado a unha em casa e realmente estava muito fora do formato. A unha dela estava bastante sofrida, vamos dizer assim. Essa cliente não está esmaltando as unhas porque ela está tratando esse fungo que vocês estão vendo com o dermatologista. Então ela só vem mesmo para fazer a unha, para cortar, tirar a cutícula. Em seguida ela vai sempre tomar medicação, ela está usando também medicação tópica. Ela está colocando também diretamente na unha, pingando umas gotinhas, está tomando medicamento por via oral também, tá? Antes que me perguntem, não, não há risco de eu pegar esse fungo ou essa micose na minha mão porque eu estou sem luva, tá? Não existe essa possibilidade. Tanto que há muitos anos eu atendo e eu nunca tive nada, então pode ficar despreocupada, assim, se preocuparem comigo, né? Não precisa se preocupar porque realmente comigo não tem nenhum risco, tá? Uma coisa que eu sempre faço com essa cliente, não todas as vezes que ela vem, mas eu faço com uma certa frequência, é passar minha lixa elétrica bem de leve para dar uma reduzida na aspereza da unha, principalmente no dedão. Vocês estão vendo que dá para ver, ó, que ela está rachada ali? E se eu não fizer isso, enrosca, enrosca no lençol e enrosca na meia, acaba arrancando a unha como já aconteceu. Então eu passo realmente, não para afinar a unha, mas apenas para tirar essa parte descascada que já está saindo, né, do tratamento, para assim agilizar também e melhorar até a penetração do medicamento na unha dela. Eu venho ali, ó, com a minha lixa elétrica, essa broquinha que eu estou utilizando é aquela da lixa 180, tá? E eu passo, olha, bem pouquinho, sem fazer força. Vocês estão vendo que está tendo um pozinho branco ali na minha unha, ó, vocês estão vendo? É bem pouco mesmo, eu não fico forçando a ponto de afinar a unha da cliente, não, tá? É só mesmo para tirar o aspecto quebradiço da unha dela e evitar que fique enroscando. Aí no dedão já vai sair mais pozinho, porque é onde realmente está descascada a unha, né? Eu vou passando de um lado para o outro, eu não faço força, a rotação baixa da lixa e também eu não fico parada, tá? Eu nunca fico parada no mesmo lugar com a lixa para que ela não fique corroendo a unha da cliente, tá? Então é uma coisa que a gente tem que fazer, ó, com pouquíssima velocidade, sem força nenhuma na mão e não parar a lixa no mesmo lugar, sempre movimentando, tá? Vocês podem ver que eu não estou afinando a unha dela, não está desbastando nada, é só mesmo para tirar essa partezinha que está descascando. Agora para dar acabamento eu vou usar a lixa bloco, mas é bem pouquinho mesmo, só para tirar a aspereza, porque essa lixa elétrica, ela deixa a unha um pouco áspera. Então eu só venho passando essa mesmo para deixar lisinho. Em seguida eu já vou aplicar o emoliente de cutículas. Esse daí que eu estou usando é o creme hidratante corporal da Hidra Mais. Várias de vocês me deixaram tanto aqui nos comentários quanto lá no direct do Instagram. Falando no Instagram, se você não me segue, meu Instagram está sempre aqui abaixo no box de informações do vídeo. Várias meninas estão me mandando muitas sugestões, né, dicas de emoliente de cutícula. Eu agradeço muito vocês, vocês gostam muito de interagir, eu fico muito feliz quando alguém me manda mensagem. Eu respondo todo mundo, tá? E bastante gente está me deixando muita dica lá, várias receitinhas, que aí no decorrer do tempo eu vou testando para contar para vocês a minha experiência. Borrifei água sobre as unhas dela. Agora eu estou empurrando as cutículas com a espátula da marca mundial. Em seguida eu vou começar a cutilagem, tá? A cutilagem dessa cliente é uma cutilagem bem simples, vocês vão ver que não tem muito o que se mexer. Tem alguns cantinhos nesse dedo do meio e no dedão, e eu vou mostrar para vocês no zoom, tá? Tudo o que eu vou fazer. 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 E aí como vocês estão vendo, ela tem um cantinho, tá? Então realmente eu passei ali o alicate por baixo, para levantar essa pelezinha e vim fazendo o corte. Essa primeira camada, eu vou fazer o corte bordado com o corte bordado e vou empurrando para cima até toda a cutícula sair. A cutícula dela é bastante volumosa. A cutícula dela é bastante volumosa, a parte externa não é uma cutícula sensível. Mas a segunda camada, mas a segunda camada, que é bem fininha, tá? Então tem que tomar bastante cuidado sempre para não machucar. Ali eu fui olhar se tinha saído tudo, porque também é um problema isso, a gente largar pedacinho, tá? Se ficar um pedacinho lá, a gente corre isso de inflamar a unha da cliente, mesmo porque sobrou. Sempre com o auxílio do corte bordado, eu vou puxando para fora essa parte mais interna da cutícula dela. Até finalizar aí toda a cutilagem. Senti a necessidade, borrifei mais água, não trabalhem com a cutícula seca. Eu sempre falo para vocês, e aí também tinha um cantinho, que eu já estou removendo também. Vocês podem ver que eu uso muito pouco palito para remover canto, eu acho perigoso. Uma vez que ele não tem corte, né, eu acho perigoso a gente ficar correndo risco de rasgar a unha da cliente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos então para a cutilagem do dedão. Aí embaixo acabou ficando um pouquinho de pele, passei o alicate para tirar. E vocês podem ver que a unha dela está rachada aí nessa parte que está verde, tá? Então ali eu não vou mexer nada, porque o risco dessa unha levantar e sair na minha mão é um segundo, tá? Venho ali removendo a parte externa com um corte contínuo. Encontrei, saiu a fita. Agora eu vou empurrar a cutícula dela mais um pouquinho. Para vir, então, com a parte da cutilagem mais interna, tá? A segunda camada de cutícula, aquela que é mais fininha, no caso dessa cliente. E os cantinhos. Tem bastante cantinho nessa parte externa dela. Eu vou beliscando e puxando para trás. No momento que eu sentir dificuldade é onde eu vou parar. Mudar a posição do alicate, para me ajudar a usar o corte bordado. No momento da cutilagem a gente vai usando, na verdade, um mix de técnicas que a gente aprende. E a gente vai usando no decorrer do atendimento, sabe? Não tem uma receita de bolo. Primeiro o corte contínuo, depois o corte bordado, depois empurra. Não tem isso. A gente tem que ir identificando a necessidade da cutícula daquela cliente. E ir colocando a técnica que mais vai te ajudar para ter um melhor resultado. Um resultado mais rápido e mais seguro também para a cliente. Na parte de cima, terminou. Agora eu vou para os cantinhos. Aí, no caso, eu estou procurando o cantinho com palito da escutelaria. Para entender aonde está sendo incômodo para a minha cliente. Porque, às vezes, não dá para ver. No caso, aí não dava para ver. Então, eu fui mesmo até ela falar. É aí. Aí é onde eu tiro. Eu vou com o alicate diretamente no lugar que ela me falou que está sentindo incômodo. É o que eu sempre reafirmo para vocês aqui. Tenham um bom relacionamento com a sua cliente. Tenham uma postura profissional que vai fazer a pessoa confiar no seu trabalho. Confiar na sua palavra. Ela vai se sentir confortável em te falar. Aonde está o incômodo. Assim, vai facilitar para você tirar. A cliente vai sofrer bem menos. Ainda tem bastante pele nesse canto. Ela tem me relatado que está incomodando ainda. Então, a gente vai procurar bem devagar. A gente não tem que ficar enfiando palito de qualquer jeito no pé de ninguém. Porque é perigoso. Está acontecendo muito. Pelo menos aqui na minha cidade. Muitas clientes que estão vindo pela primeira vez, elas vêm relatando a mesma coisa. Inflamou. Ficou pedaço. Eu falei que estava doendo. A pessoa não parou. Cutucou e não saiu pele. A pele continuou e machucou. Então, muitas coisas eu tenho ouvido com uma certa frequência. Isso me preocupa bastante. Sabe? Nós temos que tentar dar o melhor no nosso trabalho. Por mais que a gente não ia ser perfeito. Eu já mostrei para vocês aqui no canal várias vezes que eu também tirei um bifinho. Então, é complicado, né? Esse foi o final do vídeo. Eu terminei já o atendimento dela. Acabei não tirando foto porque era só cutilagem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.